Oi meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas opções de bases pra dançar quadrilha. Gente, já ligo logo, se tiver barulho, ventilador, porque aqui é a avenida, então acontece. Mas, como eu tava falando, eu deixei algumas bases durante esse processo de ensaios e outras bases que eu também já usei em outros anos, então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o like de vocês aqui. Se inscrevam no canal, por favor, porque é de graça. A gente se produz, a gente testa as coisas pra poder trazer pra vocês, então compartilha também o vídeo com a sua amiguinha quadrilheira, seu amiguinho quadrilheiro. Comenta o que vocês acharam, se vocês já usaram alguma dessas bases que eu vou mostrar aqui. Ou se você tá gostando do vídeo, enfim, sugestões de vídeo é isso, vamos embora. Bom, como eu tava falando pra vocês, é... E aí, Primoza? Tu viu meu body branco? Não. Não, eu tô aqui, 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 eu tô aqui. Não, eu vi ele, mas eu não sei. Eu tirei do, eu tirei do quarto. Bom, vamos lá. Eita, porra, caiu a tua. Eita, porra, que inferno. Eita, já tinha ficado coisado. Ai, eu tô tranquila. A senhora só que a senhora tem que arrumar um cantinho, né? Um estú. Um estú. Então, eu vou colocar aqui na casa. Bom, vamos lá. Eu vou começar por uma base que eu uso ela desde o São João de 2022, que eu tô começando a dançar como dama, que é a My Secrets. Ela tá bem velhinha, da Dala. É uma das bases que eu usei. Eu sempre tenho ela na minha, nessa série de bases pro São João, porque ela funciona bastante. Teve alguns momentos que ela abriu em alguns lugares, mas, enfim, depende muito da temperatura. Tentura. Várias coisas. Ah, Júlia, né? Vou guardar. Obrigada. E aí... É, mas é uma base que eu gosto muito. Ela fica muito bonita na pele. Ela parece ter uma textura muito grossa, porém, ela fica bem fininha na pele. Você não sente. Ela tem um glow. Apesar dela... Eu não lembro se ela promete ser mate. Mas, enfim, é uma das bases que eu não vivo sem e que eu deixo separado pra usar no São João. A segunda opção é essa daqui, do Guilherme Nogueira, que eu testei recentemente. E eu me surpreendi. Ela promete ter alta cobertura, resistente à água, oil free e vegana. Ela é uma base extremamente grossa. Eu acho que deve ter até vídeo aqui falando sobre ela. Eu já tinha usado ela, mas não pra ensaiar, não pra dançar. E é uma base que eu me sinto muito confortável usando ela, apesar da textura dela ser meio que... É muito grossa, gente. Eu acho que chega a ser mais grossa que a base da... Ai, esqueci o nome agora. Que é um reboco. Tracta. Ela chega a ser bem mais grossa, só que ela é como se fosse um mousse, sabe? Eu não sei muito bem definir, mas ela fica extremamente confortável na pele. E eu testei ela e aprovei. Ela ficou impecável. Eu acho que tem vídeo aqui no canal, só pra vocês procurarem. Obrigado. E é isso. Base Guilherme Nogueira. Outra base que eu não tenho ela aqui, mas que é uma das minhas favoritas, que eu também usei durante o São João do ano passado. Inclusive no Meu Cavaleiro e em mim. E usei, acho que em 2022 também, foi a base da Boca Rosa. Não tenho ela aqui porque acabou. Mas é uma das melhores bases que eu também já usei. A textura, o acabamento. Ela dura real. Nunca me deixou na mão. Nunca abriu. Então, eu não tenho ela aqui, mas é uma das bases que super vale a pena investir. Outra base que eu testei recentemente foi essa aqui da Dapop. E ela me surpreendeu. Essa base eu ganhei da Jane. Gente, eu tô com o meu olho. Eu tô com o meu olho. Eu acho que caiu. Ó, acho que eu tô abrindo aqui ainda. Acho que eu tô... Porque eu não dormi, não sei, passei colírio, mas enfim, meu olho tá abrindo, tá me agoniando. E é isso. Essa daqui eu ganhei da Jane. Essa base da Dapop. Ela é um textura de creme. Ela é um dope da QVD. Eu também fiz comparação. Tem aqui no canal dela. Com a da QVD. E que é uma base Balmy. Uma proposta de Balmy. E essa base... Ela ficou linda na minha pele. Eu acredito que eu acabei gostando mais dela do que a da QVD. E ela super dura. Tem um acabamento lindo. Também deixa uma... Um aspecto de que você não tá de base. E você botar que é uma opção bem baratinha, né? Então... Uma das bases que eu tô vendendo pra avançar com a trilha é essa aqui. Outra base que eu testei. Que eu tinha guardado há muito tempo. Eu só vou começar a testar as suas bases pra ensaiar. É a Matte Poreless da Fit Me. Eu acho que essa aqui é a versão gringa. Porque tem a versão indígena, se não me engano. E aí eu testei ela. É uma base de um custo-benefício um pouco mais caro. Mas ainda tá na média dessas aqui que eu mostrei. E ela tem uma proposta bem fluida. Porém, é uma base muito boa. Eu gostei bastante. E com certeza ela vai estar nas minhas bases de São João. 2.024. Eu acredito qual é ela. E é isso. E por último, não menos importante. Outra base que eu testei recentemente. Inclusive na minha produção. Foi a base Fit, já diz ela. Que sem dúvidas vai ser a maior do São João que eu vou usar. A que eu mais vou usar. Porque ela é bem fluida. Como eu tenho muita linha de expressão, ela não marca. E aí ela tem uma cobertura muito boa. Ela segura. Então, sem dúvidas, essa daqui também vai ser uma das minhas bases de São João. E é isso, gente. Eu tô testando, na verdade, hoje essa aqui. Que é o Pen Stick da Cryolam. E aí eu vou testar hoje no ensaio. E qualquer coisa, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado no final do ensaio. E dar as minhas considerações sobre o Pen Stick da Cryolam. Eu já sabia que ela tem uma super mega cobertura. É uma base com proposta pra drags. Eu já vi muitas drags usando. E aí eu ganhei essa da Janie também. Tô testando. Mas eu já percebo que ela marca um pouco as minhas linhas. Ela deixa um aspecto mais seco. Ela é bem seca. Porque essa base é meio que uma textura de cera. Mas aí eu vou testar e vejo em que ela se encaixa. Porque eu prefiro bases mais fluidas. Devido às minhas linhas de expressões. Eu tenho linhas de expressões bastante na testa. Pra forçar. Pra enxergar. Na parte inferior dos olhos. O meu bigote chinês que eu não se portava. Mas é isso. Essas são as bases que eu invito pra vocês ensarem quadrilha. Lembrando que base é aquela coisa. É de pele pra pele. O que funciona pra algumas pessoas. O que funciona pra outras. Tem questão de hormônio. De temperatura. Da forma que você também prepara a sua pele. Que você cuida. E desse processo, né? É... Por exemplo, eu testei a base da Falle Beauty. Que a Jane fala que é muito boa. No entanto, eu testei de uma forma que não deu certo. Ela falou que não era dessa forma. Que não poderia usar produtos. Então eu vou testar de outra forma. Pra ver se funciona na minha pele. Diferente da forma que eu já faço, né? Porque eu geralmente testo a base de acordo com o processo de preparação que eu faço. Então, essa base em específico. Eu vou tentar testar ela da forma que a Jane me indicou. Pra ver se ela funciona. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho. Só pra indicar pra vocês, né? As bases que eu utilizo pra dançar. Que eu vou estar utilizando no São João. Espero que vocês tenham gostado. E... Como eu falei. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhem pra outras pessoas também testarem. E... Comentem o que vocês gostaram. E... Beijão. E um bom São João pra todo mundo. E um bom São João pra todos.